Boas pessoal, tudo bem? Estamos aqui para analisar e vos explicar como é que o evento secundário de setembro vai funcionar. Um evento relacionado à Titânia, campeões de diferentes classes e também-nos também. O documento vai estar na descrição como costume, caso se queiram ver, mas vamos passar aqui rapidamente sobre tudo o que precisam e futuramente haverá o vídeo das recompensas. Vamos começar mesmo com o evento secundário em si, as missões, onde vai ser mais um mês com custo de energia. Vamos ter um por passo e completar a missão, ou explorar neste caso, será 40 de energia. Portanto, fiquem atentos, tendo em conta se quiserem, por exemplo, completar todas as dificuldades e explorar todas elas, porque vai haver esse custo de energia. Será algo semelhante ao que nós já tivemos no passado, que é 4 missões, uma cada semana, com 6 caminhos e 3 lutas cada. Não consegui confirmar com a Kabam, essa era 3 lutas e o boss, ou 3 lutas incluindo o boss. Porque depois tem uma parte ali em baixo que pode fortalecer a ideia de ser 3 lutas incluindo o boss. E a cada missão teremos nós específicos em relação ao tamanho. E essa minha dúvida surge mesmo porque diz aqui algo sobre os nós que vamos ter. Existem os nós globais, ou seja, todos os campeões vão estar afetados com isso, por exemplo, essa parte do tamanho, mas haverá 2 graus de lutas. O grau 1 terá um nó adicional, enquanto o grau 2 terá o do grau 1 e ainda outro nó além também dos nós globais. Mas, herói que não trazes nós extra, ou seja, mais baixinha dificuldade de todas, e mestre terá apenas no grau 1. E eu suponho, por exemplo, é que seja o grau 2 também tenha o nó apenas do grau 1. Por isso, como costumo, 4 dificuldades. E caso tenham, sim, algumas dúvidas sobre quais é que são as datas de cada missão, tem aqui rapidamente todas elas. Mas é mesmo muito simples, uma a cada semana. Depois temos objetivos solo relacionados mesmo à Titânia, o que significa que vamos ter uma Titânia grátis, que será para subir e também usar em diferentes sítios. Objetivos muito semelhantes ao que já tivemos no passado, quando nos oferecem os campeões. Depois, objetivos solo relacionados a vencer lutas com os campeões de diferentes tamanhos do torneio. Ou seja, mesmo para beneficiar a fazer um evento secundário, já que vão ter esse benefício por um lado também dos tamanhos, mas também a ideia de aproveitar e fazer, por exemplo, conteúdo com diferentes tamanhos. Por isso, eu sinto que não será super difícil fazer isto, porque de certa forma teremos a pontuar também na mesma para estes objetivos ao fazer conteúdo normal. Por isso, rapidamente até se deve fazer. Mas, claro, podem, em teoria, usar o modo de praticar para computar isto rapidamente. Depois temos aí mesmo os objetivos do próprio evento secundário, que aqui é que é mesmo mais específico, que além dos tamanhos que é preciso para computar o próprio do evento e beneficiar dos nós, temos aqui também estes objetivos a incluir e pedir classes diferentes por cada missão. É mesmo? Cada missão tem duas classes e depois uma missão final, que tem então apenas a ideia de levar qualquer classe, mas uma equipa completa. Tanto que eu até dou aqui um exemplo, que é, por exemplo, a missão 1, da semana 1, vai pedir mutantes e místicos em duas diferentes passagens. Depois, aqui à direita, temos o objetivo solo do destruidor de trones, que é aquilo do costume, para nos dar base e grau 6 e alfa grau 3. Onde é muito simplesmente, mas pode ser complicado, vencer a missão secundária sem morrer. A ideia é vencer, em teoria, 3 vezes. São 6 caminhos, portanto, têm essa margem de erro, caso não consigam a primeira. E como não há limite de entrada, também podem sempre entrar, vai ver o custo de energia, sem dúvida, mas não há, por exemplo, limite de entradas. Por isso, mesmo se não conseguirem nas 6 primeiras, têm sim as mais tentativas que podem entrar e apenas fazer. o caminho que acharem mais fácil, por exemplo, para completar isso. Depois, temos aqui o objetivo solo com o regresso do campo de combate. Apesar de não parecer relacionado a este evento, está nesta tabela aqui também, porque vai dar fragmentos deste mês. E é muito simples vencer lutas no campo de combate. Tendo em conta que vai ser, então, lançado agora em setembro. É até relativamente poucas lutas, portanto, vai ajudar-vos também a conseguir as recompensas. Por fim, é mesmo o próprio do cristal deste mês, onde temos aqui um cristal bastante carregadinho, e por mais que isto não seja o vídeo das recompensas, digo-vos aqui que há 15 cristais disponíveis. É, literalmente, fazendo tudo do evento, ou seja, fazer heróico, mestre e tudo isso, objetivos e tudo mais, mas tem aqui bastantes bons campeões. Portanto, a listagem está aqui, não vou estar aqui a dizer todos os nomes, mas temos aqui nomes grandes. Quarto, também há sempre aqui os nomes mais mauzinhos, mas não deixa de ser um bom cristal. Portanto, eu desejo-vos muito boa sorte para conseguirem aproveitar estas 15 chances para conseguir estes campeões, já que, comparativamente ao mês passado, é um bocadinho melhor em termos de quantidade de cristais disponíveis. Uma pequena adição a este vídeo antes de terminar, porque acabei de receber mais novidades sobre a Kabam, sobre algumas coisas novas a adicionar neste vídeo. As informações novas que tivemos foi a adição de um calendário semanal do cristal deste mês, o Cristal das Fecções, onde vai ser simples, um cristal semanal, repete as 4 vezes por todo o mês e dá-nos os fragmentos. Ou seja, ainda vai aumentar a quantidade disponível do que nós teríamos aqui neste mês. Além do evento solo de alianças ligeiramente diferente em termos de todo o contexto do mês, que é usar especiais para terminar lutas, mas em vez de ter, por exemplo, objetivos solo e nós só fazer, é a aliança toda e fazendo em missões e guerras de aliança. Ou seja, completamente único, ainda não tínhamos visto isto, mas é trabalho também em equipa, portanto, mais acesso a fragmentos também com isto, mas é mais específico em termos de onde é que vocês vão fazer isto. E com isso, agora sim, temos um grande valor de fragmentos disponíveis neste mês. Já falei aqui há bocadinho que era 30, agora atualizou com estas novas adições para 36 mil fragmentos ou 18 cristais. Eu decidi deixar tudo para trás porque já explicava muito o evento, mas convém adicionar isto antes do vídeo ser lançado, porque é importante, são dois pontos adicionais que vamos ter neste evento. Agora sigam com o resto do vídeo. Mas como eu disse, haverá depois então também o vídeo sobre as recompensas e em teoria sairá ainda hoje, portanto, se quiserem ficar a saber sobre elas, fica também atento ao canal que sairá literalmente nas próximas horas. Mas se quiserem mais algumas novidades sobre setembro, e essas sim, não estão incluídas nas notas de lançamento, temos aqui, por exemplo, a minha análise feita em live, mas resumida, da boss do 8.1, a CyTelis, e os novos tipos de nós que nos esperam provar. Por isso, não é longo mais por aqui. Espero que tenham gostado. Eu sou o Mr. King e até a próxima. Fui!